É meninoza, é, 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 é. Aí, ó, falei, ó, branca de neve, tá toda branca. Tudo bem, gente? Cris, hoje o branco, vestirinho branco, chique. Tudo bem, Cris? Tudo ótimo com você? Como é que foi o final de semana? Foi ótimo, descansei um pouquinho. Aproveitou bem? Aproveitei bastante. O senhor também foi legal? Viajou, ficou por aqui. Fiquei por aqui. Eu também fiquei por aqui. Fiquei por aqui, né? Fui pra Contágio, fui pra Neves, fui pra um monte de lugar aí, mas fiquei na redondeza aqui. Eu fiquei bem caseira. É? É. Podemos começar? Podemos começar. Tem muita fofoca hoje? Ó, tá sim, Mauro, é sim. Ah, é assim que o povo gosta. Então vamos lá. Vamos falar da atriz Flávia Alessandra. Se emocionou com as pessoas que conheceu em Brumadinho, é isso? É isso mesmo, foi isso, Mauro. Nesse vídeo, ela chora contando que ficou muito emocionada com as histórias que ouviu em Brumadinho, onde muitas famílias perderam tudo por causa do rompimento da barragem. Na sexta-feira, olha só. Tá lá super emocionada. Foi o aniversário de 45 anos da Flávia. As duas filhas dela apareceram de surpresa aqui em BH. A Flávia, ela veio pra ser, veio pra Minas, pra ser mestre de cerimônia do baile de gala da ONG Brasil Foundation, que aconteceu dia desses no final da semana passada. Entre os homenageados estavam o tenente Pedro Aihara e o Yamajor Carla Lessa, do Corpo de Bombeiros. Os dois trabalharam incansavelmente pelo socorro às vítimas em Brumadinho. Com o baile e o leilão aqui em Minas, a Fundação arrecadou 650 mil reais para investir em projetos sociais. Pois é, Flávia Alexandre. Nós estamos aqui chorando, nós estamos com o coração partido desde o dia que rompeu a barragem. Viu? Nós estamos aqui desde o dia que rompeu a barragem. Os mineiros estão com o coração partido, né? Então tá aí. Realmente foi muito difícil pra todos. Bom, o fim de semana foi de luto para os fãs do heavy metal. Morreu o músico André Matos, muito conhecido. É, isso aí, uma notícia triste do final de semana foi essa, viu, Mauro? A notícia pegou todo mundo de surpresa. Por quê? O André Matos era muito novo. Ele tinha, Mauro, sabe quantos anos? Apenas 47 anos. Nossa, novo mesmo. Ele morreu vítima de uma parada cardíaca em São Paulo. O André foi vocalista das bandas Viper, Angra e Xamã. Ele cantava desde a adolescência. Aliás, era cantor lírico, maestro, pianista e compositor. Ele foi um dos finalistas à vaga de vocalista do Iron Maiden em 1993, quando Bruce saiu da banda. O corpo foi cremado ontem em uma cerimônia só para as pessoas mais íntimas. Nossa, muito novo demais. Triste, né? Muito novo. 47 anos de idade, parada cardíaca. Está no auge da vida, né? Nossa, mãe de Deus do céu. Bom, nós vamos falar daqui a pouco do nosso colega, né? Do Edson Gregorio, mais conhecido como Pelé aqui, que também faleceu. Nosso cinegrafista muito querido, né? E conhecido aí em toda Minas Gerais. Pelé era muito conhecido, carinhosamente chamado Pelé, né? O Edson Gregorio. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Teve casamento na família do ator Arnold Schwarzenegger neste final de semana? Quem casou, hein? Teve sim. Foi a filha do ator e governador da Flórida. Catherine Schwarzenegger, que ela se casou com Chris Pratt, o ator. A cerimônia foi privada, por isso foi uma foto só divulgada. Nada de muitas divulgações, não. Eles se casaram na Califórnia.